E a Justiça Federal de Jales bloqueou mais de 56 milhões de reais em bens de ex-servidores da Valec e de empresas acusadas de superfaturamento nas obras da Ferrovia Norte-Sul. A decisão veio depois de uma ação da Procuradoria da República em Jales. E é lá que está a repórter Michele Bacilar ao vivo com os detalhes. Oi Michele, bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia para você que está assistindo ao SBT Interior. É isso mesmo, Casa Grande. O Ministério Público Federal em Jales constatou que os ex-diretores da Valec, que é uma empresa pública federal, cometeram improbidade administrativa e favoreceram a empresa que é responsável pela Ferrovia Norte-Sul, que está sendo construída em todo o país há 30 anos e nunca foi utilizada. Um trecho dessa estrada de ferro passa aqui no Noroeste Paulista e vai de Estrela do Oeste até a divisa com Minas Gerais. Segundo a Procuradoria da República em Jales, a obra custou cerca de 600 milhões de reais aos cofres públicos e desse valor, 56 milhões de reais foram superfaturados. Eu estou ao vivo com o Procurador da República, o doutor José Rubens Plates, que vai dar detalhes dessa investigação. Bom dia doutor. Como que essas irregularidades eram cometidas e como elas chegaram até a Procuradoria? Bom dia, Michele. Foram diversas irregularidades que foram trazidas ao conhecimento da Procuradoria da República pelo Tribunal de Contas da União, através de um levantamento de 2013 ainda, que descobriu inúmeras irregularidades, inúmeras ilicitudes que vinham sendo praticadas tanto na contratação quanto na execução desse contrato, dessa importante obra ferroviária que corta a nossa região. Doutor, e ainda cabe recurso da empresa? O que vai ser feito a partir de agora? Então, a partir da investigação do Ministério Público, nós ajuizamos uma ação de improbidade administrativa contra diretores e empresas envolvidas, melhor, ex-diretores e empresas envolvidas, e teve decretado pela Justiça Federal de Jales a indisponibilidade de bens e valores dos envolvidos na cifra aproximada de 56 milhões de reais. Agora, essas pessoas, essas empresas, estão respondendo por atos de improbidade administrativa perante a Justiça Federal. Eles ainda podem recorrer ou já recorreram? Exatamente. A decisão tem caráter liminar e está sujeita a recurso. Alguns, inclusive, já interpuseram junto ao tribunal o recurso. E, ao final, se condenados, eles podem, se alguém tiver ainda em cargo público, pode estar sujeito a perda do cargo, ressarcimento dos valores, dos prejuízos comprovados, multa, pode ser determinada multa, suspensão dos direitos políticos, e as empresas podem ser proibidas de contratar com o Poder Público dentro de determinado prazo. Ok, doutor. Obrigada pelas informações. A gente tentou entrar em contato com a Valec, mas o site está indisponível e ninguém atende ao telefone. E olha só, Casa Grande, esse não é o único caso envolvendo esse trecho da ferrovia aqui no Noroeste Paulista e a empresa Valec. Outra ação investiga crime ambiental causados aí durante a execução dessa obra. E é isso que você vai acompanhar agora. A ação foi protocolada pela usina Alcoeste de Fernandópolis, junto ao Ministério Público Federal de Jales, no ano passado. O Ministério Público constatou que a construção da ferrovia Norte-Sul, no trecho que passa no Noroeste Paulista, estava irregular por poder causar danos ao meio ambiente. A Valec, empresa responsável pelas obras, teria omitido informações ao Ibama sobre as tubulações de vinhaça, um tipo de resíduo usado na agricultura que vem da produção do etanol e que tem um alto teor corrosivo. Segundo a Alcoeste, mesmo diante da recomendação do Ministério Público para a suspensão das obras, a empreiteira descumpriu a determinação e continuou trabalhando no local em ritmo acelerado. Sobre isso, o Ibama informou que em vistoria realizada no ano passado, a equipe de licenciamento da autarquia verificou que a única pendência sobre o empreendimento é que a usina Valec e a usina e a Valec deveriam entrar num acordo sobre os parâmetros e técnicas para a recolocação das tubulações. Já a empresa Valec, na época, informou que vinha aprimorando o empreendimento para não contaminar o solo e não ter crime ambiental e estava seguindo aí toda a legislação. Agora, essa ferrovia aqui na região está mais de 90% concluída, mas segundo o Ministério Público Federal em Jales, onde nós estamos ao vivo, a obra está paralisada. Essa ação que investiga, essa investigação que apura e crimes ambientais ainda não foi concluída, Casa Grande. Tá certo, Michele. Hoje, no Dia Internacional de Combate à Corrupção, a gente tem essa informação que você trouxe na abertura da sua participação sobre aí 56 milhões de reais que teriam sido desviados. Qualquer novidade sobre esse caso, prioridade a sua na edição de hoje. Michele, obrigado e um bom dia pra você. Obrigado.